O que você me pede eu não posso fazer Assim você me pede e eu perco você Como um barco pede um rumo Como uma árvore não toma não Pede a cor O que você me pede eu não vou te pedir O que você não quer eu não vou insistir Diga a verdade, tô aqui doer, dou em sangue e me dê Seu telefone todos os dias eu venho ao mesmo lugar Às vezes esse camelo longe meio difícil de encontrar Mas quando o bombom é bom Toda noite é noite de lua Um táxi me trouxe até aqui Marco Aurélio me dava razão As últimas histórias já acerta Crime e religião Mas ei Fábio Bolsonaro, na verdade eu não fiz nada de mates Na verdade nada É uma palavra esperando tradução Toda vez que falta luz Toda vez que algo nos falta O invisível nos salta aos olhos É um salto no fundo da piscina O fogo ilumina muito por muito pouco tempo E muito pouco tempo foi capaz que um dia vira luz Toda vez que falta luz O invisível nos salta aos olhos Ontem à noite eu conheci uma guria Já era tarde, era quase dia Era o princípio do precipício Era meu corpo que caía Ontem à noite, a noite tava fria Todo queimava Nada aquecia Ela apareceu Parecia a dançazinha Parecia que era minha Aquela solidão Conheci uma guria que eu já conhecia De uns carnavais Com outras fantasias Ela apareceu Parecia a dançazinha Parecia que era minha Aquela solidão É uma guria spoil Antes respondendo Toda vez que faí Amém.